Música Durante toda a semana de luta do UFC 269, a gente viveu uma certa dualidade quando o assunto era Sean O'Malley Entre o hype absurdo em torno do jovem maconheiro e as declarações cautelosas do presidente Dana White Do seu lado, O'Malley fez o que pôde para poder chamar a atenção e vender a luta Falou bastante, promoveu o combate e até arrumou uma confusão com Cody Garbrandt durante a coletiva de imprensa Já Dana White, no entanto, teve muito cuidado e disse que vai ir com quanta calma for necessária com os próximos passos do jovem E na real, até deu uma leve abaixada na bola dele, dizendo que ele não era um Ramos Atchimaev da vida Isso tudo até pode ser verdade, mas é fato também que O'Malley foi o escolhido para abrir o card principal O pay-per-view do UFC 269 e o card preliminar do evento foi fechado com duas lutas entre dois atletas ranqueados Um deles, inclusive, um ex-campeão da categoria peso galo Ou seja, o moleque está ali por um motivo Ele vem de pay-per-view, atrai a atenção do público E por mais que haja mesmo o interesse em manter boas lutas no card preliminar Até para poder guiar a audiência até o pay-per-view Incluí-lo nessa troca não foi sequer cogitado E por que o O'Malley tem todo esse hype? Olha, a resposta está nos suspeitos de sempre Ele tem uma personalidade forte e marcante Muita presença na mídia E claro, talento de sobra dentro do octógono Contra o brasileiro Raul Ian Paiva, na luta que abriu o card principal O O'Malley mostrou mais uma vez que se tem uma coisa que não dá para chamá-la de frango Os minutos iniciais não foram os mais fáceis Eu já tinha até colocado nas minhas anotações Que o brasileiro tinha conseguido dificultar o quanto pôde a vida do americano O'Malley chegou a ficar até um pouco desconfortável Sem conseguir fluir bem o seu jogo de movimentação Controle de distância e bate-sai Sim, ele fez isso Caminhava, inclusive, para levar o primeiro round por 10x9 Mas não aconteceu com extrema facilidade E sem alguns bons momentos de hesitação Pelo lado de Raul Ian, parece que depois de ter a sua primeira tentativa de queda frustrada Logo nos segundos iniciais O brasileiro abandonou a estratégia Como eu disse, ele até se saiu bem por alguns minutos no ponto forte do adversário Mas parece que não ter tentado explorar Essa parte do jogo, que ainda é uma incógnita para O'Malley Acabou cobrando seu preço Isso porque, quando a primeira boa mão direita de O'Malley conectou Não teve mais prosa E aqui, vale a pena destacar alguns pontos dessa sequência final Que garantiu a vitória do americano Primeiro é seu instinto assassino de tubarão Farejou o sangue e foi atrás, a caça, atacando Para finalizar o trabalho Depois é só reforçar mesmo o que todo mundo já sabe A absurda qualidade técnica de O'Malley na trocação E isso vale para qualquer uma das duas bases Por fim, a precisão de Shuga foi assustadora Quando se parte por uma blitz dessa forma É até normal errar um golpe ou outro aqui e ali Mas O'Malley é um sniper e conectou virtualmente tudo o que lançou E um já baqueado Raulian Paiva não teve muito o que fazer A não ser esperar pela intervenção do árbitro central Vitória maiúscula de O'Malley Que ainda encontrou um tempo para elogiar a Raulian E fazer uma média com a torcida Na sua entrevista pós-luta ele disse O Raulian é um dos caras mais duros com que eu já lutei Mas quando eu coloco a minha mão em alguém Esse cara vai cair Eu estava machucado Cheguei a pensar que ia até sair da luta Mas eu sabia quantas pessoas estariam aqui para me ver E resistiu o quanto pude Pensando no próximo passo do jovem Deixo aqui duas alternativas que podem agregar a sua boa imagem Mas manter aquela tendência de não dar um passo maior do que as pernas A primeira e mais óbvia opção é Cody Garbrandt Com quem ele já tretou na coletiva de imprensa E que não está parecendo muito que vai continuar nos pesos moscas Depois dessa estreia com cara de despedida Outro ex-campeão que poderia ser uma boa luta para O'Malley a seguir É Frank Edgar Mas é importante notar que tanto Edgar quanto Garbrandt Pelo menos até segunda ordem ainda estão ranqueados E aí a gente tem que ver como que o O'Malley vai lidar com isso Afinal de contas ele mesmo gosta de dizer que é o rei dos desranqueados Se muita gente chama o Sean O'Malley de patati patatá Depois de mais uma grande vitória contra um adversário duríssimo Talvez seja a hora de já ir pensando em atualizar esse palhaço Quem sabe o medonho Pennywise de It do Stephen King Esse evento ainda teve no card preliminar duas grandes vitórias De representantes da nova safra do Brasil no peso médio Bruno Blindado e André Sergipano Blindado chegou a impressionante marca de três lutas e três nocautos Nos últimos seis meses no UFC O atleta da evolução Thai simplesmente obliterou Jordan Wright Reforçando mais uma vez a pecha de que não faz luta chata Já Sergipano chegou a quarta vitória seguida no UFC A terceira por finalização e a terceira via chave de braço Dessa vez com um movimento digno de cinema Com a vitória sobre Eric Anders Sergipano deveria honestamente recuperar a sua posição no top 15 dos médios Que ele perdeu sem sequer lutar E é isso, dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha Mas ela continua com você aqui nos comentários Me diz aí o que você achou da vitória do Sean O'Malley pra cima do Raul Ian Paiva E também das vitórias de Bruno Blindado e André Sergipano Se você ainda não é um wrestler All-American Clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo E junte-se ao nosso clube de membros Você ajuda o sexto round a continuar crescendo Participa de conteúdo exclusivo E também concorre mensalmente às camisetas do canal Se puder dar um like nesse vídeo ajuda demais A espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube Nesse mesmo UFC 269 A gente ainda tem mais duas resenhas do meu amigo Renato Rebelo Que vão sair na manhã de domingo E assim que elas estiverem disponíveis Eu vou colocar o link aqui por todos os lados E vocês vão conseguir encontrar, beleza? Valeu, um abraço e até mais!